Um site lançado hoje vai permitir que o trabalhador tenha acesso em um único lugar às principais informações sobre emprego e rendimento. É o painel de monitoramento do mercado de trabalho que vai reunir, por exemplo, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e da Relação Anual de Informações Sociais. A ideia é facilitar a consulta de dados no setor e também ajudar gestores a formular políticas públicas de combate ao desemprego. A plataforma é aberta ao público e pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho e Emprego.